Aquele abraço gente amiga, vamos começar a semana em alto astral e bem informado sobre tudo o que acontece no esporte aqui na TV Universo. CBF sorteia hoje jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ficar por dentro de toda a preparação da seleção brasileira para o jogo contra a Bolívia. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. E hoje na sede da Confederação Brasileira de Futebol na Barra da Tijuca, às 3 horas da tarde, será sorteada a terceira fase da Copa do Brasil. Vão estar no pote 1 os times que entrarão no torneio e no pote 2 as equipes que já vêm disputando a competição desde a primeira fase. Os potes se enfrentam e aí a gente vai conhecer os confrontos dessa terceira fase da competição. A seleção brasileira segue a sua preparação visando o jogo contra a Bolívia. Na terça-feira, 8h30 da noite, na altitude de La Paz, o goleiro Everton do Palmeiras foi cortado devido a uma lesão na mão esquerda. Santos, do Atlético Paranaense, foi convocado para a vaga do goleiro. Já no setor de ataque, o Tite vai fazer algumas mudanças, tendo em vista que Vinícius Júnior e Neymar estão suspensos por conta de cartão amarelo. Richarlison deve ganhar uma oportunidade no time titular. Assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes. Siga a arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece no cenário esportivo. Até lá!